Ó, chegamos, chegamos aí, olha só, vou mostrar pra vocês, mais ou menos, eu não sei o que tem no instante, vou dar uma noção aí pra vocês que estão acompanhando aí pela Arte TV, do lado da Leandro do Marajó, não sei dizer há quantos minutos a gente tem no instante, demais, e de manhã vai dar pra gente gravar melhor, e aí o ritmo que tá tocando é só as músicas que é o MNG e o Urupa, as mães não perdem que são o MNG e o Urupa, a Arte TV é pela primeira vez, nós vamos chegar lá, não sei dizer quanto tempo tem, a razão da que eu tava dormindo, mas este dia vai dar pra ter uma noção melhor de como é toda essa merda, Um beijo tia, quando eu acordei, de madrugada, por volta de mais 3 da manhã, já tínhamos chego a Urupa, Olha, o tempo tá fechado, nublado, vou mostrar pra vocês, agradecer a Deus por estar o nosso patrocinador número 1, por estar trabalhando e fazendo o que a gente gosta, amar a Deus sobre todas as coisas e Deus é fiel. Olha, mais um barco, mais uma Ferro Boats, movimento aí do pessoal aí do lado das Ferro Boats, Bem movimentado, olha, vou mostrar aqui para com vocês, olha aí, vários portos gente, pra tudo quanto é lado, olha aqui, nós estamos em um deles e podemos ver que tá um pouco longe da beira, olha só, aqui é o nosso lado, o de Bailique que dizem, o Deus nos guia, olha só, toda essa... E aí é o Santa Maria, o amigo Tarciso, vamos fazer um tour pela cidade, eu estive aqui quando eu era moleque, Ih, pensa, quantos anos não foi atrás, é Gurupá, na festa de São Benedito, o Arte TV vai mostrar esses melhores momentos, aqui é um barco atrás do outro, chegando aqui, e são vários portos aqui no Gurupá, Bem, a programação começou, tem mais ou menos uns, uma semana a gente mesmo, Olha, o movimento realmente é muito bom, e esse traz até o veículo, o carro, olha só, E aqui o pessoal chegando, olha, galera aqui chegando aqui nessa Ferro Boats, que eu não sei de onde, Olha só, bonito aí, muito bem, como eu disse, mencionei, é, Ferro Boats, aparelhagem, olha, o DJ aqui já está descampando, para daqui a pouco entrar em ação, Aqui nesse daqui, nesse daqui, tem que tomar cuidado aqui, olha, olha essa daqui, de alta tensão, olha só, Tá na lavagem, olha só, as potências aqui da galera aí, muito bom, olha o somzão dele, olha, Olha aí, o somzão aí deles aí, potência, limpando aqui, olha só, fazendo a limpeza aqui, E o pessoal que está chegando aqui nessa balsa aqui, Amazonas, ah, é Amazonas, lembrei, Balsa Amazonas, é muito bom, muita gente mesmo vinda, esse pessoal aqui está chegando lá de Santana, Aqui aqui, olha só, aquela ali é de Santana, isso aqui é a Ferro Boats, Santa Rosa, O porto aqui deles, que está em obras, está em, olha só, tem essa aqui, tem essa aqui, era para, tanto faz, Olha só, aqui está em obras, revitalização e tal, né, identificar aqui, Arte TV, Que é, Hidrovia Municipal de Gurupá, Cecília Palheta, olha aí, Cecília Palheta, olha só, E aqui é o nosso amigo Tarciso, da Ferro Boats, chegou quando, Tarciso, Arte TV? Bom dia, estou na área, em Gurupá, vai ficar até o último dia, claro, com certeza, Aqui já são mais de quantos anos, mais de 20 anos que vem? Uns 30 anos, mas rapaz, está certo, Tarciso, um abraço, Tarciso, da Ferro Boats, Santa Maria, Olha o pessoal que está indo, aqui fica, olha aí, mostrando aí de outro ângulo para vocês, Já não dá mais para ver o qual nós viemos, isso daí não, aqui está em obras, aqui, né, em obras, enfim, O do comércio aqui deles, é, interessante, aqui são o pessoal das, dos barcos, etc e tal, interessante, Né, que é, Gurupá, acompanhando aqui pela Arte TV, esses melhores momentos, muito bom, Aí tem essa entradinha aqui, olha lá, já deles, aí um corredorzinho, e barcos para tudo quanto é lado, Olha, aqui a administração deles, aqui a da administração deles, da prefeitura de Gurupá, Não fale, olha o que tem aqui, não fale palavrão, aqui vai ver que o pessoal fala muito palavrão, Não é isso, meu jovem? Arte TV de Macapá, é isso? Fala assim, fala palavrão, Para cá já é o, o lado, o lado restaurante aqui também deles, Aí já são os expressos, vim pequenininha, Olha aqui os expressos, vim pequenininha, Né, Olha a rede, olha, Rede aqui também para vender, É, Gurupá, Município de Gurupá, Muito bem, e aí o que é que você vende aí, irmão? Arte TV, rede, e o que mais? Guardanapo, guardanapo, shortinho, Qual o teu nome? Jean, eu sou de breves, Tá vindo de breves, Todo ano vem na festa de São Benedito aqui de Gurupá? Todo ano a gente vem aqui, Qual foi o melhor ano para você até o momento? Todos os anos para mim é bom, toda venda é boa, A gente tem que agradecer um pouco, muito e um nada, É, e primeiramente a Deus, né? Primeiramente a Deus, Tá certo, boas vendas aí, obrigado, abração, Logo na entrada tem isso aqui, ó, Diga não ao abuso e exploração sexual de criança e adolescente Gurupá, Tá certo? Muito bem, Interessante aqui, Olha os portos, Como tem portos para tudo quanto é lado, minha gente, Olha aí só, Já tem até no alagado aqui, São os pequenininhos, Essa aqui, Alagou, Né, É Gurupá, Comércio aqui deles, Tem a, A casa do artesão, Gurupáense, Que tá aqui, Mas tá, Aparentemente tá, Fechada, né? A imagem aqui do padroeiro, São Benedito, Olha aí, Imagem do padroeiro, São Benedito aí, E tal, Interessante, A secretaria é essa aí, Arte TV, Olha só, Olha aqui da padroeiro, São Benedito, Infragilizando o espírito de Jesus, Tá aí, Muito bem, Aqui a loja, Aqui a plaquinha deles aí, Passei muito e divirta-se, E ainda mais, Faça uma ótima viagem, E nunca esqueça de, Que estarei guardando você no, No seu regresso, Tá certo, É por aí, Aqui tem uma loja, De conveniência, Patão, Patão Variedades, É isso aí, É Gurupá, Olha aqui, Bonito aqui deles, Olha, Dá pra ver, Né? E o pessoal chegando aí, De vários lugares do Brasil, Principalmente do Pará e Amapá, Olha aqui, A logo aqui da, Prefeitura de Gurupá, Vindo a Gurupá, Quiser aí com o pessoal do Mototáxi, Tem essa associação do Mototáxi de Gurupá, Tudo bom amigo? Arte TV, Quanto é que tá, O Mototáxi aqui em Gurupá, Arte TV de Amapá? Tá oito reais, Oito reais, Bacana, Pra que lado fica, A casa do prefeito, Sabe? Tá longe daqui? Lá no Horto, Não sei onde é, Tá longe? Tá um pouco longe, Ah, A prefeitura também, Tá um pouco longe? Tem pertinho aqui logo, Tá bom, O dia não chega toda manhã, O dia não chega toda manhã,